Caráter e honestidade são qualidades essenciais para que uma sociedade evolua sem qualquer tipo de corrupção, mas infelizmente vivemos em um mundo onde nem todas as pessoas costumam praticar o bem. Mas quando alguém realiza um ato de bondade, nos mostra que existem muitas pessoas boas que se preocupam com o próximo, assim como aconteceu na notícia a seguir. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Um homem chamado Bob Pruiss precisou ir ao banco para retirar um dinheiro e quando chegou ao caixa eletrônico, se deparou com uma quantia de 500 dólares que estava preso na máquina. O homem ficou surpreso com todo aquele dinheiro, mas imediatamente ele queria descobrir quem era a pessoa que havia perdido. Então, ele logo foi conversar com o gerente do banco e o funcionário disse que não sabia de quem era o valor e que também não poderia aceitar o dinheiro de volta. Nesse momento, Bob teve uma ideia brilhante. Ele pediu para que a empresa revisse as câmeras de segurança para descobrirem quem havia usado o caixa eletrônico antes dele. O banco aceitou a ideia e ao olhar as filmagens, descobriram que quem perdeu o dinheiro foi uma idosa de 92 anos chamada Ed. Bob se encontrou com a idosa e ela lhe contou que havia retirado esse dinheiro para pagar o aluguel no valor de 480 dólares. Os outros 20 dólares, com os quais ela iria passar o resto do mês, ela ofereceu a Bob por sua generosidade. Mas Bob, sabendo de sua situação, não aceitou o dinheiro. E mais tarde, voltou ao banco para transferir 200 dólares para a conta de Ed, a fim de ajudá-la. Quando os colegas de trabalho de Bob souberam do ocorrido, se solidarizaram e também decidiram fazer uma doação à senhora. Os funcionários do banco também não ficaram de fora e juntaram uma quantia para dar a Ed. Além dos 500 dólares devolvidos, a idosa ainda conseguiu mais 600 dólares graças à bondade de Bob e todos aqueles que a ajudaram. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando o nosso canal. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri